E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, se vocês estão chegando agora no canal, ou se você que está me assistindo sozinho, está chegando agora no canal, muito prazer, meu nome é Camila Freitas, sou estudante de violoncelo, professora de violoncelo também, e eis a nossa saga do Galamian, nosso terceiro episódio. Galera, no episódio de hoje, a gente vai ver a escala de, eu ia falar dó maior, porque eu estou acostumada a falar dó maior, escala de lá menor melódica, beleza? Bom, vamos lá pro vídeo e depois a gente faz alguns comentários, beleza? Pessoal, rapidão, não é si bemol, agora que eu desci a escala e eu estava assistindo o vídeo, eu toquei si bemol, não é si bemol, é si natural, então vamos para tocar, toque si natural, beleza? Então galera, como vocês puderam ver, ela não é uma escala, digamos, convencional, não é aquela escala que a gente está acostumado, que tem aquela finalização redondinha, tipo, do, se, lá, sol, fa, me, ré, do, cantores de plantão me perdoem, eu sou péssima em afinação cantando, tá? E no chelo estou buscando a finalização perfeita. Ah, eu tenho certeza que vão deixar aqui nos comentários, o que aconteceu com esse chelo aqui? Meu, esse chelo aqui é um chelo bom pra caramba, que a gente deixa aqui, né? E, um dia, eu e o Wagner saímos, acho que pra jantar, não lembro o que foi que a gente foi fazer, quando a gente voltou, eis que o chelo estava no chão, cavalete quebrado. Enfim, algum dos gatos subiu ali, derrubou o chelo, e, bom, paciência, a gente não sabe qual dos gatos foi, a gente não podia dar bronca, ficou por isso mesmo. Tudo bem, acontece. Importante que o piano tá inteiro, o chelo só foi o cavalete que quebrou, deu uma arranhadinha, mas tá suave. Enfim, vamos lá. Voltando. Não é uma escala que a gente tá muito acostumado a ouvir, nosso ouvido não tá tão habituado a ela. E uma coisa muito importante que eu tenho que dizer. Por mais que... Ai, meu cabelo, gente. Por mais que o Galamiana esteja na minha rotina de estudos, como eu já comentei aqui, a escala de Lá menor não foi, não me foi solicitada ainda pelo meu professor. Ele só pediu a escala de Dó maior e o arpejo de Dó que eu já gravei aqui, eu vou deixar o vídeo aqui ou aqui, eu nunca lembro onde é. Beleza? Então eu estudei bastante ela por conta, pra trazer aqui pra vocês, pra gente dar continuidade a nossa saga. Se eu ver que o Galamian, eu não fiz por óculos o Galamian inteiro, mas eu acho que ele é um método fundamental. Se eu ver que uma hora eu não dou conta, porque eu ainda não tenho a técnica necessária, eu falo aqui pra vocês. Beleza? Que sinceridade total. Mas Camila, você não é professora de cello também e tal? Sim, eu dou aula de violoncelo para alunos iniciantes e alunos intermediários, ou seja, até onde eu sei de conhecimento. Se eu não sei, eu não fico inventando moda. Quando eu tenho um aluno... Não é corona. Quando chega um aluno pra mim e já tá num nível que eu já não tenho mais o que ensinar, eu passo ele pra um professor mais experiente. Por exemplo, eu dou aula há 3 anos, mais ou menos. O Wagner dá aula há 20 anos. Então, eu passo pro Wagner, por exemplo, ou eu passo pro meu professor, que é o Joel. Eu passo e eu indico professores que tenham mais experiência, beleza? Então, aqui, por mais que eu diga que sou professora de cello, eu sou professora de cello iniciante, gosto muito de dar aula pra crianças, porque eu já dei aula pra criança e por aí vai, beleza? E isso eu deixo claro pra todos os meus alunos. Ó, quando você chegar num nível que eu não sei mais o que te explicar, você vai bater asa com o professor, beleza? E é assim. Camila, por que você dá aula? Primeiro, bom, eu vou contar rapidinho aqui como começou. Eu tocava, né, eu estudava, tal, tal. Tava uma vizinha minha que toca viola. Ouviu eu tocando, ela era da assembleia, se eu não me engano. E ela perguntou se eu não podia dar aula pra duas meninas que estavam aprendendo a tocar cello. Porque elas estavam tendo aula com um professor de violino. Eu falei, ah, beleza. Eu não sou profissional, tal. Tanto que eu não cobrava a aula delas. Eu dava aula, assim, por hobby, de coração, pra ensinar um pouquinho que eu sabia na época. E eu comentei até isso com o meu professor. O meu professor, ele toca no teatro municipal, o cara é top, 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 topper. E ele falou, cara, é bom que você dê aula porque a gente aprende muito mais dando aula do que propriamente fazendo aula. E é uma verdade, porque cada aluno é um aluno diferente. Então, cada um traz uma dificuldade. Às vezes a gente pega, viveu uma situação que a gente nunca passou e a gente tem que olhar. Às vezes imitar o que o aluno tá fazendo pra conseguir entender o que que tá se passando. O que que tá de errado ali pra gente conseguir consertar. Então, sinceridade total aqui no canal, beleza. Se eu chegar aqui no vela meia e eu não souber tocar alguma coisa, eu falo, beleza. Bom, então dito isso, tem algumas coisas que eu quero dizer. Vocês notaram que tem um nero de gilhado que eu vou deixar aqui, rapidinho, ó. Só vou deixar aqui, clique, pausa o vídeo ou tira print ou acompanhe com o método que o link tá na descrição pra baixar. Pra não ficar aqui toda hora, 100% do tempo, esse quadrado branco aqui. Então, tem um fá sustenido. Esse fá sustenido... Gente, eu dei uma pausa rapidinho pra ir pegar o café, porque eu tô falando aqui e a minha boca tá ficando seca, então... Cafézinho. Então, tem um fá sustenido. Via de regra, a gente toca o fá sustenido na primeira posição com o terceiro dedo. Nesse caso, ele pede com o segundo. Então, é importante que você saiba fazer... Gente, meu cabelo, gente. Olha meu cabelo. Desculpa. Ai, pessoal vaidosa. Enfim. É... É importante que você saiba fazer bem a extensão, tá? A extensão pra frente. Então, se você não sabe ainda como fazer, estude bastante. Estude, 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 estude. Pra depois você se cobrar ela numa escala, ela numa música, cobrar afinação num dedilhado que exige extensão, tá? A extensão tem pessoas que não têm dificuldade, outras pessoas têm dificuldade. Eu sou uma que, até hoje, eu trabalho bastante extensão, porque eu aprendi a fazer... Deixa eu deixar o café aqui. Eu aprendi a fazer extensão de um modo errado. Na verdade, não foi que foi me ensinado errado, mas me foi corrigido. Então, eu tenho a tendência de fazer como se fosse um carenguejinho. E a nossa mão não foi feita pra abrir de assim. Foi feita pra fazer esse movimento. E a extensão do violoncelo, ela é... Deixa eu ver se consigo mostrar. Assim, ó. Deitadinha, ó. Lógico que eu tô exagerando aqui pra mostrar. Mas ela é assim, ó. Até vou deixar aqui a foto de um... Que o meu professor usou na tese dele, que ele defendeu. É... E ele explica justamente isso. Então, trabalhe bem a técnica, né? Do dedilhado, a técnica da mão. Pra depois você querer ir pra afinação, tal. Pra afinação... Pode parecer doideiro o que eu vou falar. Mas é uma das últimas coisas que a gente tem que se preocupar. Porque, por exemplo, vamos lá. Ai, eu quero tocar tal música afinada, 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 afinada. E daí eu tô com uma dor, mas tipo, tô tacando foda-se na dor. E tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. E conclusão. Não consegui a afinação. Por quê? Porque em alguma coisa tava errada a minha técnica que eu tava tendo dor. Ou eu estava tendo... Ou não tendo a agilidade correta. Ou não a extensão correta. Ou enfim, alguma coisa não estava correta. E por isso eu não consegui a afinação. Ou seja, foi um tempo... Perdido. Praticamente perdido. Porque você não observou a técnica primeiro. Ficou preocupado. Muita gente fica preocupada. Fica ansiosa com a afinação. E não para pra pensar na técnica. Então, veja direitinho como você tá fazendo. Como você tá tocando. Fale. Fale tudo pro seu professor. Assista aqui o meu vídeo de como organizar os seus estudos. Tenha um caderninho. E sempre que você anotar quando você estudar, fale. Ó, senti tal dor. Me incomodei de tal jeito. Por quê? Parece doida, mas não é. Vai. Vem com a tia Câmara e esquece o sucesso. Sério. Tá bom? Porque depois, na hora, você chega lá. Vamos supor. Você faz uma aula uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Colega. Tu vai esquecer de falar da bendita dorzinha pro seu professor. Tu vai esquecer de falar daquele incomodozinho. Tu vai esque... Sabe? E às vezes você tá trabalhando determinada busca. Às vezes o seu professor não repara por algum motivo. Não que ele seja um mau professor. Mas às vezes ele não repara. Vamos supor. Ou sei lá. Eu tô jogando hipótese. Ou sei lá. Enfim, não foi detectado aquele probleminha. Daí depois disso pode virar algo maior e te dificultar na técnica. Entendeu? E, por exemplo, outra coisa. Muita gente gosta de, enquanto tá fazendo aula e tocar algumas músicas. Eu sou totalmente a favor. Tá? Mas não estude por músicas. Estude por... Estude pelos métodos. Os métodos foram feitos pra você pegar a técnica pra você poder tocar música e você virar um músico. Porque se não, nós seríamos o quê? Meros tocadores de nota. Certo? Então, sério. Não negligenciem os métodos. Beleza? Você que não tem professor, você que é autodidata, pegue os métodos, tá bom? Use os meus vídeos. Use os de vários outros telistas que tem por aí. Use o Wagner, o Boaz. Mas, sei lá, usem telistas de referência. O Pablo Ferrandes, eu vou deixar aqui a fotinho dele. Ele tá fazendo vários vídeos legais. Sério. Use bastante método. Pesquise. Se possível, tire dúvida comigo. Não é nós que colocamos, nos colocamos à disposição aqui no YouTube. Use e abuse da gente. Façam perguntas. Sério, galerinha. Abusem da técnica. Se tá com alguma dúvida, pergunta. Porque é sério. Tem alguns alunos, né, que mandam mensagem pra mim querendo fazer aula e falam assim Mas, cara, eu não sei nada. Eu falo, amém. Eu prefiro assim. Porque, às vezes, o aluno vem de um outro professor, vem cheio de vício e depois, pra sanar os vícios, dá muito mais trabalho e demora muito mais tempo. Então, é melhor que o aluno não saiba nada. É melhor que você não tenha vícios. Porque se você cria vícios, gente, sério, pra tirar é mais difícil. Eu tinha um vício que a maestrina, na época eu não tava fazendo aula mais. Eu tava tocando uma orquestra e toda hora a minha maestrina falava cá, tá fazendo on, on, tá fazendo uma barriga no som que não é pra fazer. E eu estudava, eu estudava, eu estudava sozinha e eu não sabia detectar o que que era o que eu fazia, que fazia aquela barriga no som. Ela virou, eu falei, é... Lida, né, que era o apelido dela. O que que eu faço, ó, que você precisa de um professor que te coloque no eixo. Então, sério, se possível, procure um professor. Eu não sei se deu pra ouvir, mas o Fusquinha tá aqui rosnando. Fusquinha, vocês querem ver ele? Peraí, deixa eu ver se consigo pegar. Vem cá, vem. Vem cá. Olha aí, galerinha. Olha o Fusquinha, gente. Eu não sei se ele já apareceu aqui no canal, acho que já apareceu, né? O Fusquinha. Aqui, ó, deixa eu mostrar a carinha dele, né? Oi, gente. Vai lá, filho, vai brincar. Enfim, o que que eu tava falando? É... Assim, se possível, se você não tem condição de fazer aula, Toda semana e tal, Faz pelo menos uma vez no mês, Pelo menos, ou uma vez a cada dois meses, Que seja só pra você ter a opinião de um profissional Que vai te falar, olha, cuidado com isso. Assim você vai se machucar, ou sabe? Belezinha. Fusquinha! Beleza, gente. Tá bom? Estão combinados? Posso confiar que vocês vão mandar dúvidas e não vão sentir dor? Por favor. Bom, é isso, galera. É que, realmente, eu quero muito ajudar. Eu gosto muito de estudar Tielo, Gosto muito de aprender. E ensinar o que eu sei, E ver o pessoal aprendendo e tirando dúvida, E os meus alunos evoluindo, É... Meu, é gratificante demais. Então, galerinha, Podem contar comigo. Um mega beijo no coração de vocês. E tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.